O novo Volkswagen ID.4 GTX, a versão esportiva do SUV elétrico da Volkswagen, foi apresentado oficialmente no final de abril de 2021. E neste vídeo vamos mostrá-lo em todos os seus detalhes, este modelo que em sua configuração convencional, Volkswagen ID.4, ele é cotado para ser o primeiro modelo elétrico a ser vendido oficialmente pela Volkswagen do Brasil. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação do trabalho e deste vídeo. E caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado das novidades do canal Carblog. Então o novo SUV médio elétrico Volkswagen ID.4 GTX, é importante considerar que a versão convencional dele, o Volkswagen ID.4, ele foi agraciado com o prêmio de melhor carro do mundo em 2021. Esse modelo é o primeiro elétrico da Volkswagen a dispor, com uma configuração mecânica com dois motores, um no eixo traseiro, um no eixo dianteiro e tração integral nas quatro rodas, configurando esse aspecto bastante esportivo. Esse novo Volkswagen ID.4 GTX, ele tem uma potência total de 300 cavalos, para efeito de comparação mesmo nível do Golf R, que é a configuração mais esportiva do Golf. Esse conjunto mecânico permite a esse SUV esportivo acelerar de 0 a 100 em 6,2 segundos e atingir uma velocidade final limitada eletronicamente em 180 km por hora. Segundo dados oficiais da Volkswagen, de 0 a 60 km por hora, essa aceleração é feita em apenas 3,2 segundos. Segundo o CEO da Volkswagen, esse modelo tem como foco a diversão ao volante, procurando combinar uma questão de sustentabilidade ambiental com performance. Lembrando que todos esses modelos elétricos da Volkswagen, aliás, todos os modelos elétricos em geral, adotam a bateria operacional na parte inferior do carro, então acaba reduzindo o centro de gravidade, tornando-os mais melhor do ponto de vista dinâmico. Há rumores antes do lançamento do Volkswagen ID.4 GTX, que esse modelo, o ID.4 GTX, seria uma versão, o ID.4 R-Line, se fosse uma versão com motorização térmica, ele teria até um nível de performance até melhor do que o do Golf GTI. Esse modelo, o ID.4, ele vem embalado também num visual esportivo, rodas de 20 polegadas, e ele traz também um interior com caracterização discretamente esportiva. Alguns detalhes em vermelho, aliás, muito alinhado, muito convergente com a filosofia de design da Volkswagen, normalmente interiores, mesmo nas versões esportivas muito austeros, com elementos em vermelho muito discretos, e isso está presente também nesse novo Volkswagen ID.4 GTX. A gente pode observar que trata-se de a mesma configuração do ID.4 convencional, os dois pedais, a central de informação e entretenimento, compatível com uma série de recursos, inclusive, que permite que esse sistema do carro seja atualizado via software, via atualizações over the air, denominadas OTA, então, uma novidade que a Volkswagen está introduzindo em seus modelos elétricos. Então, o interior realmente é muito espaçoso, por conta que esses modelos elétricos, eles contam com um conjunto mecânico muito menor e muito mais compacto do que os modelos com motores a combustão. Esses motores elétricos são muito menores, não têm transmissão, a transmissão tem apenas uma marcha, não contam com radiador, então, o espaço interno, para efeito de comparação, esse modelo tem mais espaço interno que o próprio Volkswagen Passat. Ele traz também, nessa configuração esportiva, uma multiplicidade de modos de condução, evidentemente, com foco realmente em esportividade. O interior também, com bancos com detalhes mais esportivos. Lembrando que esse novo Volkswagen ID.4 GTX, ele já tem precificação para o mercado europeu. Na Alemanha, ele tem preço sugerido de 50.415 euros. Entretanto, no mercado alemão, o governo alemão oferece um bônus federal para quem compra carros elétricos de 7.500 euros. Ou seja, o governo alemão paga uma parte do carro para o consumidor. No final das contas, o consumidor final alemão, ele pagará 42.915 euros. O que corresponde ao câmbio do final de abril de 2021, a cerca de 278 mil reais. Então, essa sigla GTX, ela significa a configuração esportiva desses modelos elétricos. Ele deve se espalhar para outros modelos da marca, especialmente o novo Volkswagen ID.5, que deve ser lançado em breve. Então, esse é o novo Volkswagen ID.4 GTX, é o SUV intermediário elétrico esportivo.